Os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, divulgou nesta terça-feira que uma pessoa morreu e dezenas adoeceram nos Estados Unidos devido a um surto da bactéria Escherichia coli. Os casos estariam ligados a hambúrgueres servidos na rede McDonald's, conhecidos como Quarteirão. O surto começou no fim de setembro e se estendeu a 10 estados do oeste, com a maioria dos 49 casos concentrados no Colorado e em Nebraska, segundo a Agência de Saúde. A ação da rede de lanchonetes caiu mais de 8% em Nova Iorque nas negociações posteriores ao anúncio. Dez pessoas foram hospitalizadas, incluindo uma criança. Uma pessoa idosa morreu no Colorado e informaram os centros. Todas as pessoas afetadas eram portadoras da mesma cepa da bactéria e relataram ter consumido o sanduíche Quarteirão antes de apresentarem os sintomas. Embora ainda não tenha sido identificado o ingrediente que causou o surto, as autoridades se concentraram na cebola e na carne que foram recolhidas das lanchonetes nos estados afetados. A segurança alimentar é muito importante para mim e para todos no McDonald's, reagiu em mensagem de vídeo Joy Erlinger, presidente nos Estados Unidos da rede de lanchonetes. O CDC recomendaram aos clientes que consumiram um sanduíche e tenham apresentado sintomas de intoxicação como diarreia, febre e vômitos que procurem um médico. Esses sinais costumam aparecer 3 a 4 dias após a exposição à bactéria e a maioria das pessoas se recupera em um prazo de 5 a 7 dias sem tratamento, mas alguns quadros podem exigir internação.